O que eu quero mesmo é ter você pra mim Ser o berço dessa fonte de amor tão clara Sonho acordar e tê-la em meus braços Pra abrandar meus anseios Com um grande rio a correr pro mar Vou seguindo a correnteza do prazer e te amar Chego a pensar que estou num paraíso cheio de felicidade Me faço crer que esse amor é igual entre a gente Posso jurar com você Nunca se viu tanto amor assim tão diferente O amor dos deuses invejei Quisera eu parar do mundo agora Eternizando enfim o nosso sentimento E a universo ano